Fala meus queridos, bem-vindos ao Ligado no Dentista. Aqui você vai poder se informar, se divertir, procurar um consultório perto de você e compartilhar informações e dicas valiosíssimas com seus amigos para que eles não percam os seus dentes e tenham sempre um sorriso lindo e maravilhoso. Por isso não perca os nossos vídeos que serão postados semanalmente, inscreva-se no nosso canal do YouTube, curta também a nossa fanpage do Facebook e aproveite tudo que o nosso blog tem a oferecer pra você. Aos poucos nós vamos completando os infinitos temas que temos para o nosso blog. Se você tiver algum problema, já sabe onde procurar as informações para resolver. Que tal começar agora? Assista um dos nossos vídeos ou se você preferir pode ir diretamente para o nosso blog. É só clicar aqui. Valeu meus queridos, nos vemos no próximo vídeo. Fui!